O Gulosso Zé Jacaré Viajar é divertido, voe para o Havaí Maravilhoso e encantador Havaí Ah, legal! Hala ika uka Uka ika Quer dizer Havaí, lá vou eu! Música Como eu sempre disse Voar é só para passaria Oh, eu já disse, já disse uma vez, já disse duas vezes, eu não quero clandestinos em meu barco. Olhe para todos os lados, olhe em cada buraco, olhe para cima, olhe para baixo, esteja alerta, fique de olhos bem abertos. Lembre-se, se vir o clandestino avise-me, compreendeu? Agora vá! Você viu alguma coisa? Alguma coisa que voa? Um bode? Um cavalo? Um urso? Uma vaca? Ou um rato? Ele viu um pássaro burro! Oh, você viu um pássaro burro? Não, não, não! Oh, um pássaro Roy Power! Um pica-pau, seu burro! Oh, então é isso! Você viu? Você viu o pica-pau? Não! Tito Para onde ele foi? Para onde ele foi? Eu vou te pegar, seu roi pau danado. Sai fora, seu roi pau danado. Eu sei que você está aí. Uhul! Chega de atrapalhadas. Agora você vai ver o que é bom. Eu vou contar até dez e começar a atirar. Um, dois, três, quatro, seis, 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 leito, 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 leito. Agora eu te pego a unha E não tem que escapar E não tem que escapar Não vão embora Logo voltarei com mais um desenho O pica-paca Ok, eu não sou um pato Mas há um ditado que diz Na terra do sapo seja um deles Oh droga, perdemos o primeiro grupo Eu disse, perdemos o primeiro grupo Mas há mais de um jeito de pegarmos um pato Vamos a ele Então é isso Um caçador Eu vou descer lá e proteger meus irmãos de pena Ele me acertou Tudo está ficando tão perto Eu já vou, mamãe Legal, pegamos um Triste, não? Acertamos um pato, meu velho Vá buscá-lo, vai Eu disse, vai buscar aquele pato Não é por aí, estúpido O caminho é aqui Não, não, o pato faz Coa, 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 coa Eu faço toque, toque, toque Assim Belo trabalho, Rodney Meu velho pegou direitinho Oh, não Aqui, trouxa Vá buscar o pauzinho Atrás daquela árvore Ora, não amoleça O danado desse pato já está cercado Batos de borracha A sociedade AESSANDRA 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 Oh, droga de cachorro, veja se consegue entender. Um papo de verdade é sólido, sólido, sólido. Agora pega aquele papo e o traga até aqui. Quack, 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 quack! Back, back! Back, back, back! Salas de metadeadora. Legal, finalmente pegou o meu velho, muito bom trabalho, dá isso aqui, eu disse, me dá isso aqui. Nossa senhora, um pato atirador. Não, 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 não. Tá na hora de mais um desenho. Chilly wing, chilly wing. Uma soneca gelada. O belo e majestoso Alves, turistas de todas as partes do mundo visitam este lugar. Às vezes, a temperatura cai muito abaixo do céu. E às vezes, ela obriga indivíduos ludes a resistirem ao frio. Não, 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 não. Não, 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 não. Ataquinha. 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 Sim, a vida pode ser rude nos Alpes cobertos de neve. E um vizinho amigo pode ser muito útil. Sbendly! Sbendly! Sua molenga! Depressa com essas esguis! O pessoal logo vai chegar! Ok, chefe. Estou trabalhando bem depressa, sabe? Eu preciso saber levá-lo. Ele é do tipo muito sensível. Desculpe, filho, mas o chefe odeia filantes de carvão. Au revoir! Isso é deus em francês. Este serviço exige muita prática. A gente tem que ficar de pé tanto tempo. Ei! O que está fazendo? Nossa! A gente nunca sabe o que um pinguim congelado pode fazer. Eu vou ter que manter os meus olhos bem abertos e estar pronto e alerta. Esbendly! Esbendly! Acorda, sua molenga! Vamos! 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 Acorde! As esguis! Apronte logo as esguis! Quando o pessoal chegar aqui, eu quero que esteja tudo prontinho! Sim, senhor! Sim, senhor! Oi, não! Ei! Volte aqui! Seu filhote de esquis! Solte isso! Vamos, solte isso! Vamos! Arriba, D'Arriba, D'Arriba! Isso é deus em italiano! Ah, que coisa horrível! Que homem com as minhas esquis! Já encheu! Agora chega! Está despedida! É como eu sempre disse! Se não pode ir com ele, junte-se a ele! É como eu sempre disse! Se não pode ir com ele, junte-se a ele! Tchiquinho! Manicota! Está na hora de entrar! Está na hora de outro desenho do pica-pã! Há! Tchup! Chabautinho vermelho de araque! Puxa! Está na hora da fome de novo! Sossegue! Quando eu tenho fome, naturalmente eu penso no meu plato favorito, pica-pau. Eu tenho que achar um meio de trazer aquele pássaro para cá. Isto requer pesquisa. Crimes e criminosos famosos. Ah! Chapeuzinho vermelho! Vai ser moleza! Querido neto pica-pau, quando você virá visitar sua pobre, velha e doente avózinha? Estou faminta de sua companhia. Oi! Alô! Onde é que vai? Como está no livro, eu vou à casa da vovozinha. Que coincidência! Eu também vou pra casa da vovozinha. Bom, então tchau. Hã? Vai pra casa da vovozinha. Gosto de pica-pau assado ou frito, em churrasco ou em sopado. Oh, oh! Tenho que dar um jeito nesta cauda. Agora sim. Quem é? Sou eu, seu netinho! Pica-pau! Oh, droga! Pode entrar! Olá, vovozinha! Seus problemas terminaram, porque eu estou aqui. Oh, que beleza! Que beleza! Oi, melancia! Olá, me diga, é aqui que mora a vovozinha? É, mas ela está ocupada. Passa amanhã. Aqui estão as flores, vovozinha. Atchim! Ah, mais uma cheirada, vovozinha. Atchim! Segure um pouquinho. Atchim! Não estão conhecendo a cara, mas a cauda já vi antes. Atchim! Nossa, vovozinha, como você está mal! Vou chamar um médico. Espero que não seja tarde. Oh, como vai? O que está sentindo, minha senhora? Primeiro vamos ver seu tic-tac. Oh, minha nossa! É muito grave, mas que pena! Bem, vamos ver sua pressão. Ahá, como eu pensava! Enchimento agudo de cabeça oca! Espere um momentinho. Ah, a vovozinha ainda está ocupada? Está sim, seu lobo. Passa amanhã. Bem, vamos ver. Doutor, ande depressa. Eu estou muito mal. Agora vamos ao teste da batida. Arriba, arriba! Ei, espere um minutinho só, doutor. Vamos acabar com essa palhaçada. O pica-pau! Ah, agora sim! Uma injeçãozinha e você estará de pé logo, logo! Miau! Troia, esse remédio é genial! Nunca falha! Ué, onde será que a vovozinha se enfiou? Aham! Aham! Isso, muito bem! Exercício é bom para a saúde! Ei! Ah, sim? A vovozinha quer te ver! Ah, mas que delícia! Ei, um minutinho! Espere aí, eu não sou a vovozinha! Espere aí, você está enganado! Ah, escute! Ah, escute! Ah, escute! Aquela cabelinha está dando uma festa! Ente com a sobremesa! Socorro! Me ajude! E como diz a história no livro, eles viveram felizes para sempre! Não vão embora! Eu volto já com outro desenho! O Rei do Voodoo! O Rei do Voodoo! E agora, apresentamos nossa encantadora locutora, Gina Estafa. Oh, obrigada. Meu assunto de hoje discorrerá sobre o culto do voodooismo. Telegrama para a dona Gina Estafa. Silêncio, eu estou no ar. O voodoo é praticado nas regiões mais primitivas. Ah, bobagem. Realmente, alguns jacarés são famosos na prática dessa feitiçaria para obter comida. Papo fundado. Chega pra lá, irmã. Voodoo comem-go. Voodoo é tapiação. Oh, é. Vou mostrar pra ele um pouquinho de magia negra. O que foi isso? Bem, como eu ia dizendo, voodoo é pra jacu. Oh, está me deixando sem jeito. E aí vai a cutucar na tripa. E agora, meu pequeno São Tomé, vou quebrar dois. E agora, vou querer um cozido de pica-pau. Vem pra cá. Vem, meu pombinho. Vem, como eu dizia. Já vou, mestre. Legal, esse pica-pau vai ficar joia. Oba, oba. Bom jantar. A panela já começa a borbulhar. Está borbulhando demais. Chegando. Chegando, mestre. Oba, e vem dele. É melhor tacar mais um peiticinho. Oba, meu prato favorito. Fica a pau cozido. Mais um passo. Ei, o que está vendo? E onde estou? Traidora sem vergonha. Palhaço, já entendi a sua jogada. Tchau mesmo. Tenho que agir depressa. Dunga, dunga, unga, vir. Um em transe vai cair. É comigo? Ok, então estou em transe. Esse cara é bom de cabeça. É melhor encolhê-la. É encolhedor instantâneo de cabeça. Ei, amiguinho. Tenho uma bela surpresa para você. Aposto que tenho. Você é bonzinho. Oba, desculpe. Fiquei com uma cabezinha de nada. Que tal sua cabeça murcha, seu bola-murcha? Agora vou deixar de bancar o fogo. Unga, dunga, unga, vir. Um em transe vai cair. É comigo? Ok, vamos para o transe de novo. Está tudo certo, mas não funciona. Por favor, um pouquinho mais do ombro esquerdo. Muito bem, sabidinho. Vou lhe dar a velha carga da locomotiva. Agora o encolhedor instantâneo. E agora concluindo, eu digo, não faça vovô ou vovô. Oh, eu sou a graça. Ah, matraça. Como eu disse, vovô é pra jacu. Não vão embora. Só contarei com mais um desenho. Tilly e o Lenhador No alto das montanhas cobertas de neve, o ser vivente mais alto do mundo rende-se ao apelo do poderoso Lenhador. Este trabalho é muito cansativo e requer todos os músculos do corpo. E às vezes causa tensão nervosa, provocando a fadiga florestal. Começa a ver bolinhas e então a cuca funde. Quando isso ocorre, o combalido cortador de árvores tem que arrumar suas coisas e partir para descansar num lugar sossegado. Casa de repouso do Ismetri, duas filhas. Legal. Quando eu chegar nesta casa, vou tomar um banho quente para pôr os nevos no lugar. Legal. O hóspede, pode entrar. Indri, eu quero um quarto bem sossegado sem nenhum barulho. Sim, senhor. Eu estou precisando de muito descanso porque meus tempos estão num bagaço. Agora pegue as bolas e me mostre o seu quarto. Eis o quarto, senhor. Cama bem macia, banheiro privativo e um refrigerador cheio de comida. Tenha um ótimo descanso, senhor. Um pouquinho de paz e sossego vai deixar no joia. O que é que há, senhor? Eu enchi o copo, me virei, e o leite subiu. Olha só. É melhor eu ir já para a cama. Eu preciso descansar. Seu banho quente está pronto, senhor. Eu espero que ele não esteja muito louco. Olha, eu vou lhe trazer comida para calvar seus nevos. Oh, não, não pode ser. Pode ser. Pode ser. Eu acendo o fogo e você sai daí. Perico, dinomito. Já vai sair. Oh, nossa. Dentro de meia hora, mais ou menos, ele deve estar voltando. É melhor eu me arrancar. Caso de repouso dos negros. Vem. Nossa. Ele está mesmo leleta cuca. Pega aí, os casacos vermelhos. É a polícia voltada. Você salvou minha vida, Tia. O que você quer como prêmio? Ah, um copo de leite. Leite? Sim, um copo de leite. Você gosta de leite? Sim, eu gosto. Então espera aqui que eu vou buscar um copo de leite. O que você quer como prêmio? Está na hora de mais um desenho. Álbum da família Urso. Hip, hip, urra! Já cheguei. Ufa, estou cansado. Alô, Charlie. Oi, querida. Você sabe, Charlie. Saiu o retrato das crianças no jornal da escola. Escute isso. Charlie, o Urso Junior foi eleito chefe da torcida. E Suzy, o Urso, será a nova baliza na banda da escola. Não é uma beleza, Charlie? Sim, querida. Parece. Qualquer dia eu entafo. Bairdinho, quer ver o girabaliza? Quero sim, meu bem. Você quebrou a baliza! Mamãe, papai quebrou a baliza! Eu não fiz nada. Não, eu não fiz nada. Quando é que você vai controlar o seu gênio? Puxa vida, essas coisas só acontecem comigo. Vá, vá, tim, vá! Vão levar tanta bola, vai precisar de uma sacola. Vão precisar de uma sacola pra levar tanta bola. E go! Deixa eu ver como saiu. Vá, vá, tim, vá! Vão precisar de uma sacola pra levar tanta bola. Vá, vai precisar de uma sacola pra levar tanta bola. Vá! Me dá esse negócio aqui. Um, dois, três! Esse outro time já é fringues! Nossa turma é da pesada! Viva a nossa mansa! Pare! Pare! Viva a nossa mansa! Pare! Pare! Mas, Charlie, pare com essa gritaria! Você está incomodando toda a vizinhança! Eu? Mas eu não estava... Eu não vi! Não vá por a culpa do Junior! Eu vi! Oh, meu Deus! Já deu pra me aborrecer! Junior! Tire-me daqui! Já vou, pai! Olha o que você fez! Vamos, tira essa coisa de mim! Junior! Força alguma coisa! Pra deixar, pai! Que tal esse hi-fi louco? Agora tire-me daqui! Charlie, o que está fazendo com o Junior? Tire-me daqui! Tire-me daqui! Querida, eu não fiz nada! Eu... Droga! Agora vamos ver se eu tenho um pouco de paz e sossego! Só comigo que acontece isso! Suzy! Suzy! Livre-se desse negócio! Suzy! Suzy! Livre-se desse negócio! Suzy! Suzy! Vem daí! O que é isso? Tanta bola, vai precisar de uma sacola! Vamos precisar de uma sacola para levar tanta bola! Muita bola, muita bola! Opa, tá na hora de mais um desenho do pica-pau! Opa, tá na hora de mais um desenho do pica-pau! Opa, tá na hora de mais um desenho do pica-pau! Opa, tá na hora de mais um desenho do pica-pau! Opa, tá na hora de mais um desenho do pica-pau! Opa, tá na hora de mais um desenho do pica-pau! Opa, tá na hora de mais um desenho do pica-pau! Opa, tá na hora de mais um desenho do pica-pau! Opa, tá na hora de mais um desenho do pica-pau! Calma, bichinho! Calma, bichinho! Vou morar com você! Opa, bichinho! Opa, bichinho! Opa, bichinho! Ô, seu pascalhão, deu um jeito nesse meu sobrinho! Se não der um jeito nele, eu dou um jeito em você! O titio está uma pilha de nervo! Ele precisa se acalmar! Uma boa musiquinha no piano vai acalmá-lo! PEM, bichinho! Seu cabeça onca, é aquele meu sobrinho de novo! Está lá em cima a partelã do piano, faça um lugar! Sim, sim! Oh, não, não, não! Pela última vez, livre-me desse sobrinho! Sim, senhor. Sim, senhor. Eu fiz uma porção de vezes, livre-me desse meu sobrinho! Eu disse, para, 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 seu paspalhão! Eu posso dizer uma coisa, senhor? O que é? Desisto! É agora que eu vou agradar o titio! O chá está servido! Um pingo de limão Uma gota de creme E um pouquinho de açúcar É o que ensina a não esbanjar o meu açúcar Um mergulho, um mergulho, um mergulho! Por mais humilde que seja, não há lugar melhor que o lar Não vão embora! Eu volto já com outro desenho! Foguete Bajuto Foguete Bajuto Contos de importância histórica Tais como os famosos Cabo Canaveral E o pântano Okidoki Puxa, vai sim! Atenção, eu ser o mestre Belloni Eu vou lhe ensinar a fazer um belo prato de comida Primeiro pega uma galinha bastante gorda Depois põe bastante molho especial Oh, lá, lá! É uma beleza, não é, não é? Não é, não é, não é, não é? É melhor, muito mais! Aqui, ouvintes, é Kit Moreira apresentando o Fim da Linha Nós temos conosco o famoso astro de Hollywood Do palco, tela e televisão Pica-pau Ele se apresentou para ser o primeiro pica-pau astronauta do mundo O mochê, ele vai dar um belo cozido de pica-pau! Dentro de uma hora, ele estará em Cabo Canaveral Oh, ele vem pra cá! Esta velha caixa d'água vai ser um belíssimo foguete Muito bem, cá estou na Flórida Cabo Canaveral É por ali? Não, é por aqui Que praga gozada Nem, nem, nem Nem General Espacial J. Jacaré Cabo Canaveral Voluntário Espacial Pica-pau apresentando o seu serviço Seu lançamento será 0315 Acompanhe-me, cadente Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Companhia, alto! Agora vou te ensinar a nomenclatura das partes componentes do foguete O lado de cima, aqui de cone, é claro O foguete do quinto estágio E depois o quarto O incinerador é para reincinerar o queimador traseiro E este é o sistema de resfriamento de ar Puxa vida, eu acho que esse foguete faz um bocado de barulho E aqui é a parte principal onde o piloto frita Isto é, fica Puxa, não aguento esperar a partida É pra já, filho Vai começar a contagem Ok, General, nos vemos na lua Eu vou jantar este pica-pau Oh, jóia, vai ficar saboroso Será que esqueci de pagar meu gás este mês? Estou sem dinheiro Ei, General, isso não sai Oh, este foi um voo simulado Primeiro você tem que passar no rígido teste de aptidão espacial Agora esta é a câmara de resistência atmosférica Entre aí, filho Tudo pela ciência, General Joia, agora aceleramos o voo assinador Isto é, o pressurizador Oh, eu vou jantar este pica-pau Legal, vai ficar uma pelê Mas o que está errado? Mas que droga, nada está mais funcionando aqui Ei, General, eu consegui passar no teste Vamos com calma, filho Agora é a vez de dar uma volta no tanque centrifugador de sobrevivência atmosférica Este é o sistema de redução espacial para descalcificar seus corpúsculos Para que você não chegue descolado no espaço sideral Obrigado, General Ah, eu vou jantar este pica-pau Puxa, ele vai ficar uma delícia Puxa, ele vai ficar uma delícia Centavos E eu não tenho um tostão nos bolsos Ora, por que não falo antes? Tome uma moeda Você vai voar agora mesmo Nove, oito, 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 oito Ei, General, você não vai ver a minha partida? Se esse pica-pau fosse um pouco mais gordinho Usando menos nabo dava um prato bem grandinho Então, está jogando sujo, hein? Ele vai ver comigo Isto vai ajudar a arrancada Ei, o que está fazendo aí fora? O tremulador em guição Oh, o tremulador? Por favor Três, dois, um, zero O que aconteceu? Onde é que estou? Não deixe de escrever, General Cartoons Showtime Cartoons Showtime Cartoons Showtime Tilly Willy, o Pinguim Tilly Willy, o Pinguim Tilly Willy, o Pinguim Uma peste de hóspedes Tilly Willy, o Pinguim E fuja o calor no Hotel Elite Eu aposto dois contra um como esse Pinguim está atrás de gelo Ganhei Ganhei Aqui não são permitidos os Pinguim, filho Vá andando Adios Adios Quer dizer adios em francês Sim, senhor Eu sou um caçador Eu sou um caçador e quero um quarto Sim, senhor E não quero ser incomodado Sim, senhor Se eu for, eu te acerto com isto Você entendeu? Sim, senhor Sim, senhor Esse cara tem um gelo Aqui é o chefe da recepção falando Suba a minha bagagem imediatamente Sim, senhor Imediatamente, senhor Este você já soube quem é É o demônio da Tasmânia e da pior espécie Esmerdele falando Já falei pra trazer a minha bagagem Sim, senhor Entre, seu molenga Eu sou o fogão, senhor Não fique aí parado Desfaça-as Pendure minha roupa Engraxe minhas botas Traga meu jantar De pressa Sim, senhor Sim, senhor Hum? Vou te procurar Oh, não! Ar-condicionado Congelamento Desligado Desligado Poço da lapanderia Máquina de ataca Congelamento Esmerdele falhudo Você tem que dar um jeito de me tirar daqui Tem que dar um jeito de me tirar daqui Tem que dar um jeito de me tirar daqui Sua hora chegou, filho Agora você vai Agora você vai Bota aqui Você está acertado Esmerdele falhudo Meu cabeça de vento Traga logo meu jantar Ou eu quebrarei todos os ossos da sua carcaça Sim, senhor O jantar já até chegou Aqui está, senhor O seu jantar O seu jantar Menos trabalhos, rapaz De um dia em dia Que você é meu convidado Ok? Ok Tudo jóia Tudo jóia Tudo jóia Está na hora de mais um desenho! Álbum da família Urso, o desastrado no telhado. Surpresa, surpresa, venho ver a grande surpresa. O que é isto, Charlie? É, o que o senhor trouxe, pai? Mostra pra nós, papai. Oh, que lindo! Legal, TV! Oba, oba, oba! Quero ver o show do pica-pau! Oba, oba! Liga ela, pai! Está quebrada, está quebrada! Quero ver o show do pica-pau! Não! Pois é isso mesmo! Eu paguei 300 pratas e só vejo linhas em zig-zag. Eu preciso instalar uma antena no telhado que custa 25 dólares. O que o homem disse, Charlie? Ele disse que precisa de uma antena no telhado e que custa 25 dólares. Então é ele que vem a colocar, querido. Não, não. Não vai, não. Eu mesmo vou colocar. E vou economizar 25 pratas. Oh, mas que troca! Júnior! Tire-me daqui! Seu burro! Veja o que você fez com a minha escada! Eu sou um bom! Seu burro! Júnior! Seu burro! Seu burro! Seu burro! Seu burro! Não é! Seu burro! Seu burro! Tchau, tchau. 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 Socorro, socorro, tirei-me da... Espare, Júnior, eu tive uma boa ideia. Muito bem, Júnior, pode soltar agora. Tchau, 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 tchau. Está escrito, está na hora de mais um desenho do pica-pão. O garimpeiro garimpeiro garimpado. Rumo ao oeste, jovem, rumo ao oeste, jovem, rumo ao oeste. Puxa vida, que cansaço. Ei, você, aqui é o oeste. Ei, você, aqui é o oeste. Eu falei com você, aqui é o oeste. Não pode responder uma pergunta? Ok, sabidinho. Você que pediu. Palhaço! Com licença, onde posso achar ouro? Como? Como não? Onde? Como? Que gracinha. Você vai ver. Como? Com meu punho, e é pra já. Tire esse cobertor e brigue. O ouro está onde você o encontra, eu sempre disse. Ouro! Achei ouro! É ouro mesmo! Ouro! Um saco todo de ouro. Vamos! Vamos! Peguei! 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 Agora saia, seu sujo e típico bandido do oeste. Já disse saia, com as mãos para cima. Oh não, é você de novo? Como venho parar aqui? Ah, saia da minha frente. Aham, pegadas. Ele foi para aquele lado. Sobe. Entra aí. Entra aí. Aham! Onde eles foram? Onde eles foram? Aquele bandido miserável me roubou. Ah, é você outra vez. Caia fora, gente. Está me enchendo. Eles devem estar por aqui. Caia fora, sua coruja imbecil. Caia fora. Eu fui protegido por esse escudo invisível. Aquele cara tentou roubar meu lanche. Livre! Não vão embora. Eu volto já com outro desenho. Fricção científica A conhecida O CIDADE NO BRASIL Oh, alô, queridos. Eu faço experiências. Venham, eu vou mostrar uma experiência que eu fiz. Eu cruzo coisas. Cruzei um pinheiro com uma maçã e saiu um abacaxi. Depois eu cruzei uma cama beliche com um ovo de pato e saiu um pato de dois andares. E depois cruzei uma rua com um galo e saiu um galo. Oh, mas agora eu estou pronto para o meu maior cruzamento. Esse macaco com alguma coisa. Não faça isso. Oh, mas eu poderia cruzá-lo com o quê? Eu não sei ainda. Já falei. Não faça isso. Seu engraçadinho. Mas quem poderá ser? Ninguém, seu juízo perfeito, vem aqui. Um pica-pau? Isso me dá uma ideia. Vou cruzar o cérebro do pica-pau com o do macaco. E assim eu farei o macaco voador. Esta vai ser a minha maior façanha. Alô, querido. Quer fazer a assinatura de uma revista para eu poder acampar? Acampar? Você quer? Está no lugar certo. Acampar nós iremos, acampar nós iremos. Alto! Acampamos aqui. Amanhã vai ter caminhada. Agora todos para a cama. Vamos. Durma pica-pau, não faça pita. Amanhã vai parecer coaxita. Coaxita? Durma macaco, seja bonzinho. E vai dormir como um passarinho. Muito bem, agora todo mundo dormindo. Eu durmo aqui. Muito boa noite. Tchau, 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 tchau. E 600 mil voltas. E agora eu ligo esta chave e o cérebro do pica-pau será transplantado para o macaco. Adiós, professor. Que lugar? Vão me mandar daqui. Durma, pica-pau, não faça fita, amanhã cedo vai parecer com a Chita. Ho, 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 ho. Alô, querido. Durma, pica-fau, não faz a pita, amanhecer vai parecer com a chita. Alô? Quem foi? O professor? Aqui é o professor falando. Alô, querido. Agora vamos ver quem repurou o último. Alô, querido. Finalmente transformamos o professor no macaco, hein? Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Não vão embora. Eu volto já com outro desenho. Ha, 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 ha. Chilliwili, ô pinguim. Tempo quente no gelo. Este filme é dedicado aos heróis anônimos que operam as estações meteorológicas na distante e gélida região polar antártica. Enterrado debaixo da neve e do gelo está o controle geral do quartel-general. O operador para o capitão, nosso suprimento de mantimentos está chegando. Repito, nosso suprimento de mantimentos está chegando. Esmetrem! Por que demorou? Vim o mais rápido que pude, senhor. Bem, vai voando até o campo cratera e recolha os suprimentos. Acelerado! Sim, senhor. Droga, te viú. Esmetrem para o capitão, pronto para decolar. Ok. E volte logo com os suprimentos. Entendido. Minha doce! Alguém andou fazendo buracos na pista. Vou avisar o capitão. Esmetrem para o capitão. O pinguim faz buracos na pista. E ele está pescando através do gelo. Bem, livre-se dele, seu palhaço. E se não se livrar, eu te faço em pedaços. Puxa, esse capitão é sensível para cachorro. Bem, escuta, filho. Aqui é propriedade do governo. Compreende? E é proibido pescar aqui. Agora, te manda. Segue a onerar. Pegar mais um peixe? Não, mais nenhum. Nenhum pequenininho? Não, nenhum pequenininho. Esmetrem! Senhor, senhor. Você vai lá e tape aqueles buracos da pista e pegue o avião e traga os suprimentos. Entendido, senhor. Ei, você! Droga, mas que peixe de criaturinha! Tire-me daqui! Pare! Pare! Mas que droga! Foi tudo culpa sua. Agora o capitão tá bravo comigo. Oh, que pena. Você é bravo? Eu sou muito bravo. Eu não ser bravo. Bem diz o ditado. Quem quer faz. Quem não quer, manda. Esmetrem! Estou indo, senhor. Você fique aqui. Eu vou buscar os suprimentos. Dê a partida. Sim, senhor. Contato? Contato. Ah, eu já estou querendo gritar. Deixa que eu pego, senhor. Minha doce! Minha doce! Os senhores também, capitão. Contato. 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 Capitão, foi? O capitão se foi. Nós pescar. Vamos pescar. Ou pra você, ou pra mim. Vamos lá, está na hora de um desenho. Album da Família Urso O Caçador de Ratos O Caçador de Ratos O que está acontecendo? Charlie, tem um rato aqui em casa. Muito bem. Mande alguém imediatamente. Quanto vai custar? 25 dólares? Está bem. O que vai custar 25 pratas? Os matadores de rato para nos livrar do rato. Esqueça. Eu pego aquele rato e economizamos 25 pratas. Deixa o pai, ele sabe, mãe. Lá vamos nós de novo. 25 pratas para pegar um rato. Olha aqui, ratinho. Olha a sua jantinha. Eu peguei. Júnior, traga a marreta. Eu peguei. O que eu faço, pai? Quando eu abrir a mão, você bate. Um, dois, três. Charlie, desça daí desse forro. Oh, é, não? Ah, lá, 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 lá. A CIDADE NO BRASIL Onde o respirador vai tirar esse gato daí? O que é isso? Que lindo daqui? Que lindo daqui? Mas que coisa? O Charles que deu se ligado. Bessie! Bessie! Quem me chama? Charlie! Desculpe, Charlie não está aqui. Sou eu, eu sou o Charlie. De onde está chamando, Charlie? Eu estou ligando interurbano do aspirador de pó. Mas que coisa? O que você está fazendo aí? Eu não sei o que faço aqui. Tire-me daqui! Puxa vida, muito obrigado. Eu não... Desta vez, ele vai pelos ares. Elásticos. Elásticos. Agora você vai ver, nenhum camundongo vagabundo vai me fazer de trouxa. Desta vez, eu pego. Ô, Júnior, ligue o carro. Quando eu gritar já, você pode dar a partida. Certo? Pode. Já! Olhe para você e olhe para essa casa. Pode deixar que eu faço, ele disse. Eu economizo 25 dólares. Charlie, urso, você é um bolha. Bom, eu, quer dizer, eu, 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 eu. Sim, quem é o senhor? Eu sou o matador de ratos, madame. Mandou me chamar? Oh, sim, entre. O que deseja que eu mate, madame? Este rato. Ah! O doce lar quase destruído. O doce lar quase destruído. E aí, seu castor, o que está querendo? Derrubar minha casa? Olhe, para todo lugar que olhar, só tem árvore. Vá exercitați o molare em outro lugar. O doce lar. Ah! A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL PIMENTO Obrigada pelo banho mineral Tchau, cara Calma aí, Chapa Sua aparência ainda não é muito boa Isso, sente-se ao sol Vou deixá-lo coloredo Ele é um jacaré bem bonzinho. Use estes óculos e relaxe. Um pouquinho de loção. Óleo de cozinha. Um pouquinho de bronzeador. Amaciador de carne. Algo está cozinhando. Espere um momento. Um momento! Isso não é uma casa de saúde. É uma lanchonete. É, e você é o meu prato. Mas peraí, cara. Você não vai me comer. Veja, eu sou um monte de ossos. Pegue, veja mais de perto. Só tem ossos. Mas se você está mesmo com fome, eu vou te arranjar um hambúrguer. Aqui está. Bom apetite. Obrigado. Está bem como eu gosto. Muito ketchup. Essa cidade é pequena demais para nós dois. Vou me mandar. Perigo, cuidado com os crocodilos. Volte aqui, seu assalto especial. Vou te abrir. Eu vou te abençar. Eu vou te abençar. O que está? Eu vou te abençar. Eu vou te abençar. Muito bem, meu pudizinho de penas. A sua hora chegou. Saia daí, pica-pau. Você está cercado. Saia, caiu na armadilha. Armadilha A-R-M-A-I. I, 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 I. Você viu um pica-pau com cara de trouxa passar por aqui? Pica-pau? Ele ter um bico grande como esse? Isso mesmo. Tinha um topete engraçador. Como este? Como este? Isso mesmo, isso. Ele entrou na minha tenda. Obrigado, chefe. Muito bem, pica-pau, você está frito. Ei, o que está havendo? Ei, eu quero sair daqui. Não, não, socorro, socorro. Está na hora, está na hora. Socorro, tire-me daqui. Socorro, o que está havendo? Eu quero sair daqui. Solte-me. O que estará passando no radar esta noite? Puxa, vejam só, um bang-bang para adulto. Não, mão embora. Agora montarei com mais um desenho. Chilly Willy, o pinguim. Com a barriga roncando. Este é o Ártico. Amargo, deserto, de um frio congelante. Aqui os navios ficam presos no gelo por meses e então a comida termina. E os homens fortes, em silêncio, ouvem a agonia da fome. Pare de rogar! Pare com isso! Pare, eu já disse! Os suprimentos se atrasaram só dois dias. Mas por aqui, um dia dura seis meses. O avião de suprimentos! Corrida! Ei, espere! 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 Jogue aqui! Espere! 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 Jogue aqui! Espere! Jogue aqui! Jogue aqui! Vem neste ponto! Opa! Opa! Eu trouxe uma comida! Bem-vindo aí! Espere! Espere! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só tem nós dois aqui. Eu estou desconfiado que o meu amiguinho está pensando que eu sou comida. Tenho que fazê-lo entender. Agora escute, filho. Pinguins não comem cachorro. E eu sou um cachorro. Uau, uau. Viu? Eu acho que ele entendeu. Estou achando que esse pinguim está querendo me fritar. Tem que fazer alguma coisa e rápido. Vou mandar o SOS pedindo mais comida. SOS, SOS. Bande costelas de porco, galinhas, mortadelas e ueifos. Está cheirando ueifos. E eu, ueifos. Oba, oba. Recebido ueifos. Muito obrigado. Puxa, isto é que entrega o ropo. Puxa, isto é que entrega o ropo. Corrida! Corrida! Ei! Espere! Espere! Soque aqui! Aqui deste... Não! Soque aqui! Venha aqui deste povo! Lá vem, corrida! Lá vem, corrida! Lá vem, corrida! E aí, vira! Vem, vira! Vem, vira! Vem, vira! Está na hora de mais um desenho Inspetor Willoughby O caso da tromba do elefante Ah, Gonda Você é meu elefante real favorito Eu te dou amendoins Ah, Gonda quer mais amendoins Ah, Gonda Sumiu Roubado o elefante real do Rajá A caminho para a solução deste colossal crime Eis o notório mestre do mistério Inspetor Willoughby Sou eu, pessoal Mandou me chamar, Rajá Falou, filho Acha o meu elefante real e eu te darei sessenta mil rupias Eu ouvi alto E bom som, Rajá Ninguém pode esconder um elefante do grande Willoughby Em pé Em pé Em pé Levante-se seu pé chato Você agora é meu elefante E vai me obedecer Alô? Você tem um elefante roubado aí? Alô? Você tem um elefante roubado aí? Tá Tenho que escondê-lo rápido Abram isso aí Muito bem Considerem-se preso O velho truque da corda indiana Mas como ele fez isso? Se existir um elefante por aqui Eu o acharei Eu vou dar o grito de chamada do elefante real Eu tenho que tirar aquele baú de lá Oh, Afonso do elefante Não tenha medo, Gonda Eu vou te salvar Ah Ah Como fez isso de novo? Quieto! Ah Pegadas de elefante Estou na pista certa Ah Ah O caso está encerrado Ah Desculpe-me Você viu um elefante por aí? Sim Ele subiu lá Você precisa de um médico que veja seus pés Ah, não sei como um elefante pode fazer isso Ah Era o que eu pensava Uma armadilha Inspetor Willoughby Famoso criminologista e conhecido mestre do mistério Hum São eu, pessoal Que estudou intention Olha o pensamento Não é o pensamento Não está semanas Em cuidar do lento E Eu vou espalhar esses amendoins e quando o elefante vier comê-los, eu agarro. Ora, quem levou os amendoins? Adeus, senhora Willoughby. Adeus. Aqui está, Rajal, o seu elefante real. Gonda, meu lindo bebê, venha com o papai. Bem, o caso está encerrado. Agora, o truque da corda indiana. Opa, está na hora de mais um desenho do pica-pão. Vamos! O FOTÓGRAFO CHATO O FOTÓGRAFO CHATO Socorro! Socorro! Corta! Corta! Você é maravilhoso, pica-pau! Você é um artista! Recolham tudo! Por hoje chega! Um momento! Que tal uma foto para publicidade? Sorria! Esta é uma noite de galas, senhoras e senhores. Esta noite, o famoso astro, pica-pau, colocará suas impressões no saguão do teatro chinês. Um momento, sim! Uma foto para publicidade! Que beleza! Férias finalmente! Longe dos cenários de Hollywood! Chega de cenários pintados! Scoop Smith. Revista O Bisbilhoteiro. Fotógrafo. Nada de câmeras! Isto é que é vida! Oh! Oh! Já tem um furo! Oi! Lembra-se de mim? Sou Scoop Smith! Eu reconheci você! Você é o pica-pau! O grande astro do cinema! Bem, eu só vou tirar umas chapas! Faça uma pose! Tem que dar um jeito nesse cara! Ele vai arrumar minhas férias! Ei! Que tal? Ficou linda, não? Hum! Só tem um defeito, Drup! Scoop! Oh, sim! Está muito perto! Aqui está bom? Ah-ah! Ainda não está! Pode afastar mais um pouquinho, Flup? Scoop! E aqui? Não, não! Ainda está perto! Mais pra trás! Aqui está bom? Está quase bom! Afasta só mais um pouquinho! Bem, ok! E agora? Está bom? Pode tirar agora! Estupe! Estupe! Mas que tocha! Miau! Eu vou tirar o retrato do pica-pau no seu habitat natural! Ha! Ele vai tirar a minha fotografia! Não é gozado? Hum! Que velocidade será que ele usou? Olha aqui, Bupe! Se quiser fotografar um pássaro, tem que pegá-lo primeiro! Pega aqui! Tchau! Ah, sozinho, afinal. Babãe, meu amigo Dupe. Scoot! Bem, sorria, por favor. Claro, vou gargalhar. Vou, puxa vida. Cheguei perto. Oh, não. Eu vou tirar o retrato do pica-pau, nem que seja a última coisa que eu faça na minha vida. Ei, pica-pau! Ei, Samidinho, você vai posar para o retrato, nem que eu tenha de amarrar você pra isso. Agora dê aquele sorriso largo e feliz. Pois não, estúpido. Scoot! Oh, não quero nem ver. Legal, isto é que é foto de ação. Não vou embora. Eu volto já com outro desenho. Os azares de um corpo Que fome! Com um bom papo, arranjarei comida. Alô, minha boa velhinha. O que está comendo? Pipoca com açúcar, caro passarinho. Hum, eu adoro pipocas. Eu vou mandar te prender. Oh, droga! Que porcaria! Hospitalidade da cidade, uma ova. Eu vou é pro interior. Oh, oh, uma fazenda e com música. Dá pra mim ir. Deve haver uma festa. E onde é a festa? A comida. Muito bem, Jubileu. Mais um ensaio e eu te dou comida. Eles têm um trato. O corvo dança e o fazendeiro dá comida. Tenho que bolar um plano. Ei, cara! Você gosta de pipoca? Você falou em pipoca? Aham! Que tipo? Pipoca quente na manteiga. Falou quente na manteiga? É encoberto até açúcar. Falou coberta de açúcar. Onde? Olha, você faz o seguinte. Vai até Nova York, no Central Park. Lá você vai encontrar uma velhinha. Entendeu o que eu disse? É. É. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Adeus. Amigo. Casa de defunção. Bem, agora o instantâneo. Ok. Fim do ensaio. É hora de comer. Muito bem, Jubileu. Olha a sua janta. Milho? Isso tá pra passarinho. Minha nossa! Se é uma coisa que eu não gosto, é milho. Quero comida de gente. Me espere, Jubileu. Eu vou te arranjar comida. Alpiste pra você. Hã? Alpiste? Pode deixar, papaizinho. Eu me viro. O Jubileu está esquisito hoje. Eu tenho medo. É melhor ir ver o que ele tem. Ora, mas não é o Jubileu. É um pica-pau. Eu vou dar um grande susto nele pra ele aprender uma lição. Legal. Vou ficar estufando. Devem ser formigas. Ei, cadê minha comida? E o que estou fazendo em cima de uma bandeja? Eu não sofrando. É claro que não. Você quer ficar estufado, não é? Falou, papaizinho. Minha barriguinha quer ficar estufada com carne e batatas. Sabe, gosto de você. Ei, o que há com os passarinhos? Ah, eu empalho aves. É o meu passatempo. E esse puleiro está reservado pra você. Hã? Aham. Ei, será que você não desconfia de uma coisinha? Sabe, acontece que eu sou um corvo. Cá, 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 cá. Cá, 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 cá. Tchau! Espero não estar exagerando. Oh, meu grande amigo empulmado, vamos para a sessão de estufamentos. Você vai ficar lindo, bem aqui, estufado com serragem. Eu não gosto de serragem. Ah, estufa velha. Não, eu sou muito novo pra morrer. Muito bem. Promete que não vai mais bancar o corvo? Prometo. Palavra de escoteiro. Não quero nem saber de ver um corvo. Pode ir embora. Alô, jubileu. Bem-vindo ao lar. Você encontrou a doce velhinha? Ela estava comendo pipocas? Com cobertura de açúcar? E o que foi que ela te deu? Ela estava comendo pipocas? Não se esqueça de fazer. Bota o sol. Não, ela estava comendo. E o que foi que ela estava comendo. Já estarei com mais um desenho! Chilly Willy o Pinguim Amizade Interrompida POSTO COMERCIAL POSTO COMERCIAL Se eu não for embora deste lugar gelado, eu morreria congelado! E agora, amigos, uma música havaiana das quentes e tropicais praias da ilha Ula Ancaica. Praias tropicais quentes? Ah, está pra mim! Música I'm gonna find a land of dropping sun and sand I'll pack my grub and gear and beat it out of here I'll find a southern rain, a great steer of praise Scouraging her words, the strongest of the birds I'll pack fun here and mush, leave all the ice and slush So long the bag get lost, I'll head sob and defrost Espere um pouco, meu amiguinho Tchau! Até a volta! Adeus! Música 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 Quando estiver pronto o fogo, adeus, companheiros, a baila morreu. Não funcionou. Saindo da frente, passarinhos, eu vou subir. Não funcionou. Havaí, terra ensolarada, não vou eu. Pode largar, filho. Não funcionou. Isto é certo que vai funcionar, filho. Ok, passarinhos, vamos lá. Não funcionou. Essa ideia é minha mesmo. Pegar o único meio de viajar. Não funcionou. Não funcionou. Não, adeus. Havaí, lá vou eu. Bem-vindo ao mar. Bem-vindo ao mar. Não funcionou. Não funcionou. Mas estamos juntos. 3 Está na hora de outro desenho. Não funcionou. O álbum da família Urso Davi Grilo Louberto, o que é que há com esse aspirador? Eu não sei, Charlie. Sabe, eu nunca ouvi isso antes. Eu não aguento com máquina que não funciona direito. Uma gota de óleo e pronto. E aí está, querida. Está novo. Se quiser tudo funcionando bem, é só chamar o velho Charlie. Oh, você é tão sabido. Bem, você não se casou com nenhuma topeira. O que há com a sua boneca, Suzy? Não sei, papai. Ela nunca fez isso antes. Deixa comigo, coração. Eu dou um jeito nisso. Pronto. Será possível que essas coisas só aconteçam comigo? Agora o que é que há? Eu não sei, pai. Nunca aconteceu antes. Só precisa de óleo, filho. Pronto. Experimente. É, tem um grilo aí? Saia daí! Júlio, venha me ajudar. Chamou, pai? Tire essa droga daqui! Desculpa! experiments. O que é que é que é? O que é que é que é? Pai, Cães? Não precisa, Cães? Não precisa, Cristó05. É grave isso. Pat 첫 phãoआ da retribuição. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu peguei, eu peguei desta vez. Ei, Júnior, traga esse taco até aqui. Pronto, pai. Quando eu abaixar a cabeça, você bate. Ah, comigo não tem grilo. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Mestre Cuca. Flórida, o estado ensolarado. O jardim dos ricos cansado, o jardim dos ricos cansados, dos aposentados e dos apenas cansados. Zé jacaré está sempre cansados. Zé jacaré está sempre cansados e sempre com fome. Eu peguei, eu peguei, eu peguei. O pica-pau diz, a comida sulista é a minha favorita. Oh, então é assim. Bem, eu não digo nada de um cozido de pica-pau. Meu caro pica-pau, Hollywood, Califórnia. Sua boca está ansiosa por algo diferente da cozinha sulista? Está cansado de ovo e frango frito, ovo com ervilha, angu de quireira, pedregulho e outros batem em tope que você comeu e não aguenta mais? Então venha ao sul com a boca cheia d'água. Está convidado a ser meu hóspede, assinado Zé Jacaré. Isto vai trazê-lo voando. O jantar está pronto para servir. Bem-vindo ao jantar do Zé. Onde está o bom e velho Gurude do Sul? Bem, primeiro, é claro, você começará com a caixa de lanches tamanho família. Legal, legal, a boca está cheia d'água. Ei, não há leite nenhum aqui. Agora tem. Uh, este pica-pau vai ficar saboroso, mal posso esperar. Ei, qual é o prato? Vai ser uma surpresa, camarada. Oi, senhor, eu vim aqui pela comida do sul. É, e é o que vai ser. Isto está parecendo mais um cozido à mineira. E o que há de mal nisso? Droga, eu vou sair daqui. Tchau mesmo. Puxa, eu tenho que volar um outro cano rápido. Ah, já sei. Apito de furacão. Salve sua vida, rapaz. Aí vem um daqueles furacões e dos bem grandes. O que farei, o que farei? Corra para o abrigo, rapaz. Corra para escapar. Vamos para o abrigo dos furacões. Não vai ganhar agora. Espera aí, filho. Vai precisar deste para-raio. Pode ser uma grande tempestade elétrica. Minha churrasqueira camuflada. Agora vamos me oferecer uma verdadeira festa baiana. Sim, senhor. Uma festa de arromba. Oh, oh. Estão confundindo o pica-pau com o pom. Tenho que manter este cara ocupado ou vou me enrolar nas brasas. Bravo, bravo. Quero mais danças para o jantar. Para que esta alegria toda? Você é o jantar. Ah, você não vai querer me comer. Só tenho osso. É, só tenho osso mesmo. Ah, e o que me diz de um belo e suculento bife do pântano? Bife do pântano? Parece ótimo. Como é que é? Onde é que se arranja? Eu vou te mostrar. Bem, eis aí. Cadê o bife do pântano? Oh, é uma surpresa. Agora vire para lá e tape os olhos. Ah, puxa. Eu adoro surpresas. É o que eu chamo de verdadeiro bife do pântano. Não vale olhar, hein? Oh, eu prometo que não vou olhar. Oh, oh. Precisamos de mais lenha. Eu dou um jeito. Pronto, aí está. Obrigado. Puxa, mas que calor. Não esquenta, não. O bife do pântano já está quase pronto. Puxa, mas que calor que faz hoje. Pronto, senhor. Bife do pântano alacarco. Dê aquela deitada. Mas é claro. Bem, o que me dizem? Bife do pântano ou a caçarola? Bem, amigos, espero que tenham gostado do show. Estaremos na próxima semana com mais meia hora de riso e seu amigo Pica-Pau. Não percam o nosso próximo show. Até lá. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL